Oi pessoal, aqui é o Enrico De Paoli. Acabo de terminar a Master do disco do Gustavo Almeida. Nesse momento, o Master dele está viajando no espaço cibernético do Rio de Janeiro para a Espanha, para ser fabricada. É um disco com muita música bonita, um disco de canção, que é o mais importante de um disco. Eu desejo muito sucesso para o Gustavo e recomendo que todos ouçam o disco dele, porque é um disco para ser degustado. Vale a pena. Provavelmente quem ouvir vai ficar muito feliz. É isso aí. Um abraço para todos e até o próximo disco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.